O culinário em casa de hoje vai compartilhar com vocês a receita dessas coxinhas maravilhosas sem massa e com opção de vocês também não precisarem usar ovos, tem uma colinha fantástica que eu ensino pra vocês, então não pula o vídeo porque a receita é sensacional, deixa like pra ajudar a divulgar o vídeo, compartilha com seus familiares, amigos, no Facebook, no Instagram. Culinária em casa no Instagram é Culinária em Casa Oficial, no Facebook Culinária em Casa Oficial e aqui no YouTube todos os dias às sete horas da manhã, eu, Luciana Miri Rádio, estou aqui com você postando uma receita rápida, fácil, prática e econômica. Agora capricha no joinha aí pra me ajudar a divulgar o vídeo e vamos pra essa receita que ela é muito boa, ela é sensacional. Então vamos lá meus amores, em uma panela de pressão você vai colocar um cubinho de caldo de galinha, meio quilo de peito de frango e aí a gente vai tampar, ligar o fogo e deixar cozinhar aqui por vinte minutinhos. Olha aí, cozinhou por vinte minutinhos, desliga o fogo, espera sair toda a pressão e aí abre a panela. Ó, vamos escorrer essa água, escorrer só um minutinho. Escorreu a água, o que que você vai fazer? Você vai tampar a panela aqui, ó, e mexer ela até que fique desfiadinho esse frango ou então desfiar na mão, como você já costumou fazer, tá? Fez isso, abre a panela, olha aí. Aí sim, hein meus amores, sem trabalho, fica aqui um minutinho só, balançando a panela, o frango ficou desfiadinho. Agora vamos transferir pro refratário pra gente preparar nossa coxinha sem massa. Olha aí meus amores, cansa um pouquinho, mas ó, vale a pena, que é super rápido. Agora a gente transfere pra um refratário. Lembrando que já tem sal, porque um caldo de galinha, ele já tem sal, tem sódio, né? Então não precisa acrescentar muito sal, aqui eu vou colocar só uma colherzinha de chá, de sal, uma colherzinha de chá de colorau ou páprica doce, três colheres de sopa de cebolinha e três colheres de sopa de coentro, sal, se o cheiro verde, tá? É da sua preferência. Se não gostar também não precisa colocar mexer até aqui tá super fácil, né? Então pode se preparar que a receita é sensacional você vai amar ter essa receita aí no seu caderninho, então não esquece de escrever, tá? Mexe bem, experimenta, vê se tá bom de sal, o tempero tá a seu gosto, se quiser acrescentar uma cebolinha ralada, pode também, se quiser acrescentar um pouquinho de creme de cebola, pode também, mas assim já fica top. E agora, gente, o ingrediente principal, requeijão cremoso. Eu vou usar esse aqui de bisnaga porque eu gosto mais, acho ele mais consistente, mas pode ser o de copinho, tá? Também se você não tiver esse aqui. Ó, cê vai colocar aqui aproximadamente uma xícara de duzentos e cinquenta ML. Vai mexer. E agora, gente, não tem jeito, né? Mão na massa pra modelar as coxinhas. Ó, tem que ficar assim, ó, uma pasta, tá vendo? Tipo um patê bem firme. Olha, já está prontinha a nossa coxinha e olha, cuidado com sal, viu gente? Lembra aí que você já colocou o caldo e que o requeijão também já tem sal, então é uma pitadinha mesmo de sal. E agora nós vamos reservar a massa e vamos preparar os ingredientes pra gente empanar. Então, aqui eu tenho dois ovos inteiros, clara e gema, eu só retirei a película da gema para não ficar com cheiro de ovo, tá? E aí eu vou bater. Eu, eu vou fazer de dois em dois ovos, tá? Na hora que você for fazer na coxinha e precisar de mais ovo, aí você vai acrescentando pra não haver desperdício e não sobrar, tá bom? Prontinho, os dois ovos já estão batidos. Aqui eu tenho três xícaras de chá de farinha de rosca, tá? Peguei cinco pãezinhos, torrei e bati no liquidificador. Tem essa farinha de rosca top aqui, ó, tá vendo? Agora, Lu, e pra quem não pode comer ovos e quer fazer essa coxinha, como é que vai empanar? Hum, aí eu tenho uma segunda opção pra você. Que que você vai fazer? Você vai pegar trezentos ml de água, que eu chamo de colinha, essa outra opção, trezentos e meia de água fria, uma colher de sopa de amido de milho, ó, vai colocar aqui, vamos mexer, vamos levar ao fogo até ferver, até levantar fervura. Levantou fervura, conta dois minutinhos e tá prontinho. Então, bora lá, vamos pôr no fogo que eu vou mostrar pra vocês. Mexa, tava mexendo porque é um mingau, tá? Embora seja feito com água, é mingau. Então, você vai mexendo, sem parar de mexer, deixe em fogo alto e a hora que engrossar, tá pronto. Lembrando que não vai ficar muito grosso, que a gente colocou pouco amido, né? É só pra fazer a colinha mesmo, ó, já começou a levantar fervura, agora conta dois minutinhos em fogo baixo e desliga o fogo. E é assim que fica a nossa colinha, ó, gente. Tá vendo? Se ficar muito grossa, você pode colocar um pouquinho mais de água, mas assim tá perfeito. Enquanto a nossa colinha vai esfriar, porque tá muito quente ainda, a gente vai empanando os que nós vamos empanar com os ovos, tá? Então, bora lá. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou modelar. Você pode modelar no tamanho pequeno, né? Que é a colherzinha de chá, médio, que é a colherzinha de sobremesa e grande, que é a colher de sopa. Então, eu vou modelar a minha com a colher de sobremesa. Pega aqui, olha, um cunhado. Olha, dá pra você fazer assim que você tem o tamanho certinho que você precisa das coxinhas. Enrola com essa parte aqui, olha, da mão. É que trabalhar com luva é mais difícil, né? Essa aqui tá um pouquinho larga. Então, essa parte da mão aqui, você vai fazer assim, ó, e vai ficar modeladinha a sua coxinha. Aí, você pode fazer pequeno, média e grande, ó, tá vendo? Que bonitinho. Arruma direitinho, passa aqui no ovo. E coloca aqui. Faz assim, ó. Já deixa ali e vai fazendo outra. Rodela, faz a rodelinha, ó, vem aqui, ó. Fica certinho, ó. Faz certinho, gente. Quem nunca modelou, consegue modelar, tá? Ó, é uma ótima opção pra vendas também, né, gente? Então, eu gosto sempre de tá passando pra vocês que vocês podem tá vendendo os produtos que vocês fazem aí na casa de vocês, ganhando um dinheirinho. Ó, passa aqui. Fazer uma grande agora pra vocês virem. Olha aí. Deixa aqui, já já a gente frita. Pegar a colher de sopa, né? Que é a referência. ó, preencheu. Fazer ela maiorzinha. Põe aqui, faz assim, ó, com a palma da mão, ó. E, ó, faz a bolinha. Gente, essa opção da colinha é tudo de bom, porque essa cola, ela sela toda a nossa coxinha e aí não corre o risco de abrir, de estourar, de nada disso. Ó, bota aqui. Vou fazendo aqui, já mostro pra vocês, tá? Hora de passar na colinha também quando ela esfriar, também vou mostrar. Já terminei de empanar aqui, as que eu ia empanar com os ovos e, olha, ficaram bem bonitas, bem firmes e agora a gente vai separar aqui, olha, e vai empanar com a colinha que eu falei pra vocês, tá? Então, vou colocar essas aqui pra ficar diferenciada, né? Vocês vão perceber a diferença que essa aqui tá mais amarelinha, que a gente também empanou com ovo em caipira, então, é, a gema é bem amarela. Dá pra anotar. Ó, separou, agora nós vamos preparar aqui, olha, pra fazer com a colinha. O mesmo processo é o mesmo. Enrola. Fazer uma pequenininha e fazer uma grande pra vocês terem a noção. Ó, ficou a coxinha, você vai colocar aqui na colinha. Ó, colocou na colinha. É melhor fazer esse processo com o gasto, porque aí ele escorre, né? Coloca lá. Empana, ó. Se você achar necessário, você pode empanar duas vezes, tá? Se não, se você fritar e ficar top, pode ser uma vez só. Ó. Empanou. Reserva aqui pra gente fritar. Tá vendo que fica, a cor fica diferente? Porque essa aqui vai a colinha que é branquinha e essa aqui, olha, a gente empanou com o ovo caipira. Então, a gente vai notar a diferença. Vou fazendo aqui e já mostro pra vocês. Gente, não tem segredo, tá? Nenhum. Só fez coxinha, jogou lá na colinha, passou, parinha de rosca. Prontinho, meus amores. Olha como ficaram lindas as nossas coxinhas. Essas aqui são as que a gente empanou com o ovo e essas aqui com a colinha, tá? Olha como rende a colinha também. E se você for fazer pouca quantidade, faz metade da receita da colinha, tá bom? E agora nós vamos fritar. Deixa like, se inscreve no canal. Não sai do vídeo sem se inscrever, porque a receita é top. Todos os dias, às 7 horas da manhã, o Culinária em Casa posta uma receita sensacional pra facilitar nosso dia a dia, tá? Deixa like e vamos fritar a receita que tá top. E para fritar em uma panela não muito grande, nós vamos colocar 1 litro de óleo de soja concórdia. Lu, por que concórdia? Porque concórdia não vai deixar cheiro de fritura na sua cozinha. É um óleo clarinho e ele é filtrado 5 vezes. Então, é muito bom. Se você fritar com pouco óleo, vai encharcar, tá? A sua coxinha e não vai ficar legal. Fritura se frita... Fritura se faz com muito óleo. Então, vamos colocando aqui. Olha aí. Agora a gente já liga o fogo. Fogo alto. Vamos esperar ficar bem quentinho esse óleo. Agora o óleo já está bem quente. Você baixa o fogo e vamos fritar. Eu vou fritar primeiro essas aqui que a gente empanou com o ovo e a farinha. Tá bem quente, tá vendo? E tem que ser óleo assim, gente. Pra cobrir a coxinha. Olha que bonito. Aí aqui você vai fritar do jeito que você gosta. Gosta mais fritinho? Deixa mais um pouquinho. Deixa mais clarinha. Essa aqui já tá boa. Olha que bonita. Ó, vê que não abre, que fica muito boa. Agora eu vou fritar pra vocês. Aqui é feita... Agora eu vou fritar pra vocês. Aqui a gente passou a colinha, tá? Essa aqui é com a colinha. Eu vou desligar o fogo porque o óleo tá muito quente. Se não, queima e não frita. Pra vocês verem que a colinha também é muito boa. Não abre. Ó, tá vendo? Fica bonita também. Essa aqui já tá fritinha, já vou tirar. E vou separar pra gente mostrar pra vocês por dentro. Não precisa colocar muita pra fritar junta, tá, gente? Ó. Coloca de pouquinho, vai fritando, vai tirando. Porque a receita é sensacional. Continuar fritando aqui e já mostro pra vocês. Estou finalizando aqui a fritura, já vou desligar o fogo, ó. Gente, e vocês observem que todas estão fechadinhas, nenhuma abriu. E ficou linda, linda de viver essa coxinha, gente. Agora vamos experimentar, bora lá, vamos ver por dentro. Olha, essa aqui foi a que a gente fez com o ovo, empanou com o ovo. Gente, pelo amor de Deus, fala sério, isso não é top. E essa aqui, essa outra aqui, ó, já vou mostrar pra vocês, foi o que a gente empanou com a colinha, tá? Ó, só vai mudar, gente, mesmo, é que um é com ovo e o outro com a colinha, porque nem a aparência não muda tanto. Eu vou experimentar os dois. Vou experimentar esse aqui que é com ovo. Trocante. Meu Deus do céu. As duas são tops. Faça assim, olha, com a colinha, porque se você nunca fez, faz pra você experimentar. Tenho certeza que você vai gostar. Assim também, tradicional, é maravilhoso, gente. Podem fazer, que a receita é top. Faz aí pra festa de aniversário, pra chamar alguém pra vir comer na sua casa. Só pra se reunir com os amigos, que a receita é sensacional. E nem vão saber do que que é feito, né? Porque não vai farinha. Não vai batata, não vai mandioca. Do que que é feita essa coxinha, meus amores? A receita é sensacional. Um beijo no coração de vocês. Não sai daí, olha, sem clicar no joinha pra me ajudar a divulgar o vídeo. Compartilha com seus familiares, amigos, Facebook, WhatsApp. Marca a gente. Se postar no Instagram, é culinária em casa oficial. E eu vou oferecer essas coxinhas deliciosas de hoje, pra Débora Clemente. Ela deixou aqui no comentário assim, olha. Lu, você não mandou um beijo pra minha mãe, Maria Pretinha, de Sorocaba. Pois é, Débora, agora eu tô mandando. Olha, um grande beijo, Maria Pretinha. Que Deus abençoe poderosamente você, sua família, o seu lar. Beijo também, Débora Clemente. Muito obrigada por estar comigo aqui diariamente. E por estar participando sempre, comentando com a gente. E dando aquela sua opinião top do que você acha do vídeo, tá bom? Fiquem com Deus. E agora nós vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho de hoje diz assim, é Efésios 1, 3. Diz assim, meus amores. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, meus amores. Amém? Amém? Porque Deus tem um propósito em nossas vidas, meus amores. Beijos no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. E se cuidem, hein?